Tops da Ruxadeira Eu te dei todo o meu amor, você levou como bobeira Só que domingão chegou, vou te esquecer Não, não faz isso não, Gui, tá? Eu te dei todo o meu amor, você levou como bobeira Só que domingão chegou, vou te esquecer Da bagaceira Ô trika, ouviu canga? Vou te ensinar uma maneira Os criadão tão vacilou, nós Nós mete a madeira, vai Nós mete a madeira A fogueira não quis fria, vai Nós mete a madeira, vai Vai tomar madeira, vai Vai tomar madeira A fogueira não quis fria, vai Nós mete a madeira, vai Nós mete a madeira, vai Nós mete a madeira A fogueira não quis fria, vai Nós mete a madeira Tá valendo Rapaz, mais hoje você é, né? Eu te dei todo o meu amor, você levou como bobeira Só que domingão chegou, vou te esquecer Us theology nasce Matos, mais hoje você é umaawyta E ensina uma maneira Essa fogueira esfriou Nós mete a madeira ... Aí, aí! Assim, ó Nós mete a madeira ... Nós mete a madeira ... Sobe aí da visão Nós mete a madeira ... Nós mete a madeira ... ... ... ... Eu te dei todo o meu amor, você levou como bobeira Só que domingão chegou, vou te esquecer da bagaceira Ô trica, ouviu canga? Vou te ensinar uma maneira Os criadão tão vacilou nós Nós mete a madeira, vai, nós mete a madeira, vai Nós mete a madeira, a fogueira não que esfria, vai Nós mete a madeira, vai, vai tomar madeira, vai Nós toma madeira, a fogueira não que esfria, vai Nós mete a madeira, vai, nós mete a madeira, vai Nós mete a madeira, a fogueira não que esfria, vai Nós mete a madeira